O imigrante ilegal não é só aquele que atravessou ilegalmente uma fronteira política internacional. Pode ser também aquele que entrou legalmente do país, mas permaneceu nele mesmo após o vencimento do visto. Em Cabo Verde, são muitas as pessoas que se encontram nesta situação. Mas a imigração ilegal pode gerar uma série de problemas sociais, econômicos, de previdência social, de saúde e mesmo na área da educação. Neste sentido, teve lugar de 6 de janeiro a 6 de abril o período de regularização extraordinária. Um período cujo balanço vamos fazer hoje nesta edição do seu programa Mundo Seguridário. Um estudo sobre a identificação das necessidades dos imigrantes no processo de integração social em Cabo Verde, divulgado em agosto do ano passado, concluiu que entre as maiores dificuldades que os estrangeiros enfrentam no país estão a obtenção de cartão de residência e a legalização. O que só confirma o que há muito vem sendo apontado pelos próprios imigrantes e os seus representantes associativos. Dados do Instituto Nacional de Estatística apontavam em 2014 a existência de cerca de 18 mil imigrantes a residir no arquipélago. Segundo a Direção de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes em situação ilegal deve rondar os 5 mil, uma realidade que pode abrir caminho a vários problemas sociais e mesmo violação dos direitos destes imigrantes. Na luta contra a imigração ilegal, foi aprovado o decreto-lei que estabelece as disposições necessárias à regularização extraordinária de cidadãos estrangeiros que se encontrem em situação irregular no território nacional. A legislação, que entrou em vigor a 6 de janeiro de 2015, estabelecia que, desde que tenha entrado até 17 de novembro de 2011 e permaneça irregularmente em Cabo Verde, o cidadão estrangeiro tinha 90 dias a contar da data de entrada em vigor da lei para requerer a concessão da autorização de residência temporária. Para garantir que estando cá devem estar de forma legal, mas naturalmente fazendo coincidir depois isso com políticas já anunciadas de gestão mais firme das entradas. Durante estes 90 dias, os imigrantes poderiam obter a autorização de residência sem o necessário visto. Este pedido de regularização extraordinária foi uma oportunidade há muito esperada pela PCA, plataforma das comunidades africanas residentes em Cabo Verde. Por isso, tomar a iniciativa de esclarecer os imigrantes sobre o decreto-lei para que o maior número possível pudesse regularizar a sua situação. Em parceria com a Direção-Geral de Imigração, Direção dos Estrangeiros e Fronteiras e Presidência da República, realizaram 15 sessões de esclarecimento de Santo Antão ao Fogo. A lei tem, como se diz, texto muito difícil. Mesmo quem sabe português, é difícil de interpretar. Quanto mais imigrantes que alguns não têm português, são inglês e francês. Portanto, foi simplificada a lei pela DEF e nós conseguimos transmitir. E eles não sabiam, sabiam que ia acontecer alguma coisa assim, mas não sabiam o fundo do que a lei se tratava. Foi mesmo criado um gabinete de apoio documental e controle, cuja função era analisar os documentos para confirmar se estava tudo em ordem, antes do imigrante os entregar na DEF. Para o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, estas atividades facilitaram o processo, pois permitiram dissipar algumas dúvidas. Conseguimos divulgar a lei junto das comunidades e também conseguimos sensibilizar os imigrantes para se regularizar. Tendo em conta um conjunto de constrangimentos identificados no terreno durante as sessões de esclarecimento, a PCA chegou mesmo a solicitar ao governo a possibilidade de prorrogar o prazo da regularização para o mesmo período ou mais. Mas, como se pode ler no relatório das sessões, o pedido foi indeferido, justificando-se que os que ficaram fora deste prazo deverão fazê-lo normalmente ao abrigo da linha 1 do artigo 60 do regime jurídico de entrada, permanência e saída de estrangeiros em território nacional. Para a Direção de Estrangeiros e Fronteiras, o número de pedidos completos que deu entrada a nível nacional foi positivo, embora tenha ficado a quem do esperado. Contavam com cerca de 5 mil imigrantes, mas no final acabaram por ser pouco mais de mil, na sua maioria de nacionalidade, bissau-guinense, senegalesa e nigeriana. Tinha-se previsto à volta de 4, 5 mil, porque é o número mais ou menos de imigrantes em situação irregular em Cabo Verde, mas o número exato não sabemos. Apesar do número não ser tão expressivo como se tinha previsto inicialmente, mas consideramos que é positivo, tendo em conta que dos registros que temos, foram mil e poucos pedidos que deram entrada, a entrada com documentos concorrentes. Estes valores encontram a justificação na dificuldade em conseguir determinados documentos exigidos para a concessão da autorização de residência, principalmente no que respeita ao registro criminal do país de origem. Um documento importante para o processo é o registro criminal do recrente, do país de origem, que terá de ser traduzido e validado pelas nossas embaixadas. Muitos deles não conseguiram, portanto, em tempo, obter esse documento. Mas também para os cidadãos que estão cá há muito tempo e que não saíram de Cabo Verde para casos especiais, porque cada caso é um caso, temos estado, portanto, apenas a requerer que seja entregue o registro criminal aqui de Cabo Verde e os cadastros policiais, porque estão aqui em Cabo Verde, não saíram de Cabo Verde, permaneceram durante todo esse tempo aqui, portanto, nesses casos, sim, nesses casos, portanto, acabamos por aceitar os pedidos sem os registros do país de origem. Foram tantas as dificuldades sentidas pelos imigrantes guineenses nesta questão que a Associação de Guineenses Residentes em Cabo Verde procurou mesmo interceder para facilitar a obtenção do documento. Nós tivemos que falar com o governo da Guiné, falamos com o consulado e estamos sempre à procura de melhores condições que os imigrantes tenham apoio a partir do país. Não foi possível porque teve, digamos lá, muita burocracia pelo meio e conseguimos algumas coisas e outras, nomeadamente essa questão do registro criminal, deixou muita falta, não conseguimos e tivemos muita dificuldade para a regularização dos imigrantes guineenses. O que poderá ser sempre aqui destacado é reforçar essa articulação entre os Estados. No momento em que se abre este espaço extraordinário para a regularização da situação desses estrangeiros, articular melhor, principalmente com aqueles Estados em que não há representação diplomática aqui em Cabo Verde, para facilitar a emissão de documentos, o envio de documentos, o que é necessário para que o documento seja válido em Cabo Verde. Abdel Touré já tem em mãos o seu recibo, que comprova que entregou a documentação necessária para obter a sua autorização de residência. Mas confessa que por pouco não conseguia, pois foi graças à ajuda de familiares que teve acesso ao seu registro criminal de Guiné-Bissau, devidamente autenticado. A gente já quer dizer que foi a escola de Guiné-Bissau, que foi uma empresa de Deus é obrigado, já não consegui. Mas é um bocadinho complicado, porque não facilita tanto tempo um bocado, que não pega as traças e tanto tempo não consegue. Além do regime criminal do país de origem, segundo a DEF houve dificuldades em entregar outros documentos em tempo útil, nomeadamente a documentação relativa às finanças e ao INPS. Quanto a este último, dados disponibilizados indicam que cerca de 64% dos 1.248 participantes das sessões de esclarecimentos realizadas pela PCA, fizeram a sua inscrição no INPS, principalmente nas Ilhas de Santiago, Sal e Boa Vista. Neste momento, os processos que deram entrada durante o período de regularização extraordinária estão em fase de análise. Segundo Emanuel Moreno, serão analisados caso a caso para se decidir pela concessão ou não da autorização de residência. Depois de concluídas as análises, será comunicada ao requerente se a documentação está conforme ou não. A partir deste momento, a DEF terá um prazo a 90 dias para a entrega do documento. Pelas contas da Direção de Estrangeiros e Fronteiras, ficaram ainda cerca de 4 mil estrangeiros com a situação por regularizar. Estes podem fazê-lo pelo processo normal, sem as concessões do período que terminou. O período que foi dado foi um período onde não se exigia, portanto, o visto de entrar em Cabo Verde. Fim do período, portanto, o processo é o processo normal e o pessoal poderá, portanto, aqueles que continuarem em situação irregular, incorrerem a sanções previstas na lei. Portanto, terão a oportunidade, sim, de entregar os documentos e nós analisaremos caso a caso, como já tinha dito anteriormente, para a atribuição da autorização de residência. Mas dentro dos vários imigrantes que ainda não têm a situação regularizada, existem aqueles que dizem já ter entregado a multa documentação necessária e até agora não tiveram resposta quanto à sua situação. Todos os dias estão levando a receita por conta, estão falando que ainda não tem que sair. O outro dia que eu vi, estão levando a receita por conta, estão falando que estão buscados todos os documentos, estão falando que estão trazendo. Há um documento para fazer 2010, que é um documento para fazer 2010, que é um documento para fazer 2010, É difícil de fazer. O processo para pedir de autorização de residência custa ao imigrante no mínimo 20 mil escudos, sem contar com o custo da autorização em si. Muitos imigrantes não puderam aproveitar a oportunidade de regularizarem a sua situação por dificuldades financeiras, principalmente aqueles que estão desempregados. Sobrevivência própria de bom em si, tem que pensar de saúde, de boa renda e de boa alimentação própria. Então, muitas dificuldades ocorrem atrás do papel. As autoridades nacionais consideram que a legalização de todos os imigrantes residentes no arquipélago será uma forma de melhorar a gestão dos fluxos turísticos e garantir critérios qualitativos e quantitativos de novas entradas no país. Mas permitirá também que os imigrantes possam cumprir os seus deveres e usufruir dos mesmos direitos que os cidadãos nacionais. Legenda Adriana Zanotto